E quem também está mobilizando o máximo de pessoas possíveis é o nosso amigo, que já está aqui no estúdio, Júnior Chesh. Bom dia, Júnior! Bom dia, Guga! Bom dia, Nath! Bom dia, pessoal de casa! Tudo bem com vocês? Guga, realmente é uma ação que eu acho que tem que... todo mundo tem que entrar, tem que acolher ela, a gente tem que pedir, tem que doar, pessoal. E você pode doar o que você puder. Se tiver sobrando um creme dental ali em casa, se você puder comprar, doar um real, o que você puder contribuir está valendo, porque realmente os nossos irmãos do Rio Grande do Sul precisam, pessoal. É isso aí. Daqui a pouco tem recadinhos, tem o seu bom dia para você que está acompanhando o Super Manhã. E a gente começa com o primeiro assunto, uma entrevista? Verdade, Guga! Ontem à tarde eu falei com a primeira-dama do Estado, a Karine Sotero, ela que lidera essa ação humanitária do Tocantins para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Você vai acompanhar na tela agora e daqui a pouco a gente comenta sobre isso. A gente está agora aqui com a primeira-dama, Karine Sotero. Karine que está liderando esse grupo de apoio ao Rio Grande do Sul, das pessoas tocantinenses ao Rio Grande do Sul, né, primeira-dama. Como que a senhora teve essa iniciativa, primeira-dama? E conversamos eu e o governador como que a gente poderia fazer para estar ajudando aquelas pessoas. E veio a ideia que a gente já tinha surgido a Grotins Alimenta Quem Precisa para ajudar as instituições aqui do Estado. E ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos dividir então essa ação. O que a gente conseguir nos shows de alimentos e o que a gente conseguir vender de camarote será todo destinado ao pessoal do Rio Grande do Sul. Só que nós aumentamos ainda mais a campanha, nós colocamos coletas de alimentos em todas as secretarias, são mais de 400 pontos. Nos 139 municípios todos têm escola estadual, então todos serão pontos de coletas. Ali a pessoa pode levar o seu alimento, o seu agasalho, a fralda que está precisando muito, leite em pó. Então todos esses lugares são pontos de apoio que a gente vai estar coletando esse material. Primeira-dama, eu vi que a senhora incluiu os influenciadores sociais aqui do Tocantins nessa campanha também. Como vai ser essa participação dos influenciadores, primeira-dama? Foi. Eu acho um máximo isso porque a gente vê o engajamento que eles têm, a força que eles têm dentro da internet. Então a gente procurou chamar eles para a gente para estar ajudando nessa campanha. A gente tem que fazer de tudo agora para estar ajudando e principalmente em pouco tempo. A gente tem curtíssimo tempo, eu estava agora despachando com o Coronel Ornelas. Amanhã já vai sair três carretas que a gente já conseguiu. Depois da manhã já vai sair mais e depois do show eu tenho certeza que esse número vai se multiplicar. Então a vinda dos influenciadores para a gente nessa campanha será de extrema importância. Então a gente já começa essa arrecadação também na quinta-feira lá com o show da AgroTins. Isso, eu faço apelo para todos que forem levar o seu quilo de alimento, comprarem o camarote, porque esse dinheiro e esse alimento todo que a gente conseguir lá vai ser destinado a eles, aos nossos irmãos gaúchos que estão precisando de mais da nossa força. Então essa é a forma da gente estar ajudando eles nessa ação que a gente está fazendo. Muito obrigado pela participação da senhora, primeira-dama. Eu que agradeço e também lembro a todos que a nossa campanha continua, que é AgroTins alimenta quem precisa. Um quilo de alimento não perecível na entrada da AgroTins é totalmente gratuita a entrada. Se elas se exportaram. Tá aí, importante todo mundo participar, cada um fazer a sua parte como puder. Verdade, muito importante a fala da primeira-dama, que incluiu, achei legal, que eles incluíram esse primeiro evento que vai ter agora quinta-feira amanhã, né? O início da AgroTins, o evento que tem uns shows lá, três shows nacionais. E a entrada desse show, que vai ser um kit de alimento, vai ser revertido todas as doações por nossos irmãos Rio Grande do Sul. E também vai ter um camarote lá, que é o camarote solidário. Toda arrecadação desse camarote também vai ser revertido, toda renda para o Rio Grande do Sul.